Duas pessoas em situação de trabalho semelhante à escravidão foram resgatadas de uma fazenda no município de Medeiros Neto, no extremo sul do estado. Segundo o Ministério Público Estadual do Trabalho, as duas pessoas não tinham registro de contrato de trabalho, cumpriam jornadas exaustivas e não recebiam pagamento correto. Ainda segundo o MPT, o alojamento onde elas estavam não tinha banheiro e apresentava péssimas condições de conservação e também de limpeza. Eles foram colocados sob os cuidados e essas pessoas foram colocadas sob os cuidados da assistência social do município e já receberam do dono da fazenda o pagamento de toda a verba recisória calculada pelos auditores fiscais do trabalho. Também foram providenciados os documentos para que elas recebam o seguro desemprego especial por três meses.